Olá gente, tudo bem? Eu sou a Leia Reis. Para quem ainda não me conhece, para você que não é inscrito, esteja bem-vindo ao canal. Se inscreve aí e ative o sininho para estar recebendo as notificações. Hoje nós vamos estar fazendo uma receitinha aqui, o Fudão Além, é o pãozinho francês com carne moída. Para quem não conhece aí, não sei no estado de vocês, como vocês chamam, né? Aqui em Minas Gerais, a gente fala muito pão com molho ou pão com carne moída. Bora lá? Receitinho. Quais os ingredientes que você tem aí para fazer? Isso. Aqui tem meio quilo de carne moída, quatro dentinhos de alho amassado, uma cabecinha de cebola pequena, meio pimentão, aqui a páprica defumada, a gente vai usar aqui para não ter peito. Agora a gente vai usar um fiozinho de azeite. E afogar o nosso ingrediente. Pode usar também a banha ou o óleo, o que vocês quiserem já ir. A panela já está bem quentinha, vamos lá para o peitinho de alho. Vou dar uma cocaidinha aqui. A cebolinha. Cimentão. Cimentão. Vocês podem usar também, gente, do vermelho, do amarelo, do anuguelho, mas é mais preferente de vocês, tá? Agora a nossa carne. A páprica. Ah, eu me esqueci, gente, aqui tem uma colherzinha de chá de tempero completo, tá? Tem a pimentinha, você pode colocar no sal, no lugar. Vamos dar um chitinho aqui. Vamos deixar, gente, já dar uma secada nessa árvore. Depois a gente está acrescentando o restante do ingrediente aí. Pronto, gente, ó, já chegou o meu chitinho, ó. Deu uma pitadinha. Agora a gente vai acrescentar o nosso molho de tomates. Um pastinho, tá? O milho verde. Aqui tem meio, meia latinha, tá, gente? Um pouquinho de orégano. Isso aqui é opcional. Vamos deixar dar uma feividinha. Depois a gente vai acrescentar o sal, ver se está bom mesmo. Ou se precisa de colocar mais. Um pouquinho de pimenta do reino. É opcional também. Pronto, gente, já está prontinho. Agora eu vou acrescentar um cheirinho verde. Também é opcional, tá? Aqui o nosso pãozinho francês, gente. Aqui, ó. Eu furo aí ele secundizado, né? Fui dar uma furadinha. Acabei o molhinho, viu? Agora vamos lá. Agora vamos rechear o nosso pãozinho, né? Eu faço aqui, eu vou enchendo. Pode colocar bastante. Esse vai ficar delicioso, né? Ai, cheirinho está delicioso, gente. Gente, façam aí a sua casa aí. Depois vocês voltam aí e falam aí como vocês ficam. Deixa nos comentários aí, se você está gostando ou não do conteúdo, hein? Sim. Isso está no capricho, hein? Poxa, é isso para o maridão, gente. Isso aí é. Agradeço. Pronto, gente, ó. Ficou prontinho. Nosso pão com carne moída e o pão com molho. Façam aí em casa, depois vocês comentem aí. Tá? Esse daqui, agora a gente vai experimentar aqui. Depois eu vou falar para vocês aí como ficou. Vou dar para o maridão experimentar. Aí, ó. Agora ele vai falar para a gente aí. ver como ficou aí o tempero, né? Pela cara ficou bom, né? Muito bom. Delicioso. Está aprovado. Gente, se inscreve aí, tá? Dá aquele likezão aí se vocês gostaram da receitinha. Para a gente estar voltando aí com mais receitinhas para vocês aí. pôde compartilhar também, tá? E fique com Deus e até o próximo vídeo. Música